Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Pense Decor. No vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um vlog com imagens do evento que aconteceu na cidade de Niterói aqui no Rio de Janeiro. O evento é o Casa Designer 2017. O evento faz parte já do calendário de eventos da cidade de Niterói e é considerado o maior evento de design e arquitetura da região. Desde 2003, o Casa Designer tem como premissa o comprometimento e o dever de educar o público a um olhar mais apurado sobre arquitetura e decoração. Nessa edição, comemorativa de 15 anos, não foi diferente. Nessa edição, comemorativa de 15 anos, não foi diferente. A casa escolhida para sediar o projeto desse ano é uma casa projetada por José Zanini Caldas. Nessa edição, comemorativa de 15 anos, não foi diferente. Nessa edição, comemorativa de 15 anos, não foi diferente. A casa possui uma arquitetura sustentável e respeita a topografia do terreno. Nessa edição, comemorativa de 15 anos, não foi diferente. Nessa edição, comemorativa de 15 anos, não foi aborto. O evento contou com 35 ambientes diferenciados e no total 46 profissionais para que acontecesse essa mostra. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês poderão ver aí nas imagens o rosé gold, as estampas tropicais e o cimento estão em alta. Então, você pode continuar acompanhando aqui o canal Pense e Decore, que eu sempre estou trazendo para vocês as grandes tendências do momento da decoração. Eu vou deixar vocês com mais algumas imagens do evento e da casa e eu aguardo vocês num próximo evento, num próximo projeto aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri